Fala galerinha do YouTube, estamos aqui diretamente com Pedro Jorge Lacerda do canal Rede Boventura. Estamos aqui no ponto turístico de Itapaci, comemorando o canal que fez os 300 vídeos, queria agradecer a todos vocês, a cada um aí, que deixe seu like aí, espero que dê mais like para crescer essa bagaça aí. Estamos aqui com as lanchas de jet skis aqui, da hora, filma aí, câmera 2. Fala galerinha do canal 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 E aí Fala galerinha do canal Fala galerinha do canal